Dia 2 de janeiro de 2006, eu e minha esposa e minha filha estavam voltando de Tupã, passamos por Piacatu, próximo de Piacatu tem um corpo chamado Barreirinho e eu estava até devagar, quando eu percebi já estava dentro de uma enchente, a água já tinha coberto a ponte, uns 50 metros de distância da ponte, eu entrei com o meu veículo, assim foi levado pela enxurrada e o veículo parou à beira de uma cerca, eu consegui sair do veículo, a água já estava na minha cintura, eu tentei tirar minha filha pelo vidro, não consegui, a minha filha e minha esposa ficou dentro do veículo e eu procurei pau e pedra para quebrar o vidro, para tirar as duas, não consegui, fui para o meio da pista, cheguei até ajoelhar, pedi a Deus que me ajudasse, quando olhei sentindo a rodovia, vi um farol no veículo e assim sendo, era um veículo de polícia e o policial dobro de prontidão me ajudou, me entregou da tonfa e eu corri no veículo, fui pela água, a enxurrada me levando, consegui quebrar o vidro da tampa traseira, tirei a minha filha, coloquei no teto, tirei a minha esposa, coloquei no teto e de prontidão o policial chamou a ajuda de mais dois policiais, trouxeram corda, aí jogaram para mim, eu amarrei a minha filha e minha esposa junto comigo e eles me salvaram através da corda me puxando e de prontidão o policial me ajudou, me levando a minha esposa, minha filha para a residência dele e arrumando roupa para minha filha e foi um salvamento bem complicado, mas graças a Deus foi tudo certo. Eu tinha quase dois anos, uma semana depois do acidente eu fiz dois anos, então eu não lembro muito bem, hoje eu tenho 16 anos, mesmo não lembrando, eu agradeço muito aos policiais que fizeram um salvamento, hoje como eu não lembro, eu fiz uma ginatação e feliz de tudo assim, eu achei um pouco tranquilo para mim, mas não gostaria de agradecer muito, acho que não gostaríamos, né? Mas só por causa deles, eu gostaria muito de agradecer aos policiais por esse salvamento, né? Como eu e meu filho já ficamos com esse trabalho dentro do carro, se não fosse pela ajuda deles, a gente não sabe o que se ver, então muito obrigada ao policial Silva Leite e aos outros policiais também que nos ajudaram, muito obrigada. Eu sou o Cabo Silva Leite, estou na Polícia Militar há 21 anos, há 15 anos atrás eu trabalhava na cidade de Quercatuco e fui fazer um auxílio público numa fazenda em um dia chuposo, sentido Guarará. Enquanto eu peguei sentido Guarará, chegando perto de um córrego, de repente viu um homem no meio da pista, ele pulou praticamente na frente da viatura. Aí eu parei assustado, aí ele dizia, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, salva a minha família. Aí que eu fui ver que a água tinha passado por cima do rio, e tinha um carro submerso à esquerda, e dava para ver que estava submerso na água. Aí ele falava, o que você tem aí, o que você tem aí? Aí eu falei, eu tenho a tonfa, eu peguei a tonfa na mão e ele grudou a tonfa da minha mão e saiu correndo. Ele saiu correndo, ele pulou na água, aí eu falei, eu não vou atrás, até tentei, mas eu falei, eu não vou, porque vai ser mais um para resgatar. Aí ele quebrou o vidro traseiro da Paraty e conseguiu tirar a menina de um ano e pouco e colocou em cima do teto do carro. E nisso ele conseguiu também pegar a esposa, ele tirou a esposa e colocou em cima do teto, a esposa pegou a criança e colocou-la. E ele ficou na água segurando a cintura dos dois. E nisso eu peguei, tentei ir até lá para resgatá-los, mas de imediato eu voltei, porque batia muito pedra, muito pau nas pernas. Aí eu voltei e resolvi pegar, chamar apoio. Eu chamei apoio, veio a viatura de Gabriel Monteiro com o soldado Lorival e o soldado Marcos. E o Lorival morava em Piacatu. Ele pegou, conseguiu pegar uma corda na casa dele e de imediato veio até o local. Aí no local a gente põe a corda, eu amarrei a corda na minha cintura, fui até o máximo que eu podia afundar. Joguei a corda, na primeira vez não conseguiu e na segunda vez ele pegou a corda. Ele conseguiu pegar e a gente falou, amarra na cintura da mulher e da criança e afunda. E se afundando não solta a corda que a gente vai puxar. Aí no que ele afundou a gente puxou e graças a Deus a gente conseguiu resgatar os três. Levamos os três pra casa do Lorival na época, que era em Piacatu, demos um amparo. Ah, foi necessário, até acabei de fazer uma ocorrência na casa do Lorival. E eu trago comigo essa ocorrência até hoje, graças a Deus que deu certo. E não tenho contato com a família, mas eu agradeço a Deus por ter dado tudo certo. No dia dos fatos, eu estava de serviço no município de Gabriel Monteiro, no Concavo Edimur, e ocorria uma forte chuva naquela data. E à noite, o policial Silva Leite, que estava no município de Piacatu, solicitou apoio, informando que um veículo estava sendo arrastado pela enxurrada devido a forte chuva. De imediato, deslocamos para Piacatu, e como eu moro no município de Piacatu, passei pela minha residência e peguei algumas cordas para auxiliar no resgate. E chegando pelo local, que é um riacho, que estava a água passando sobre a ponte, lançamos a corda ao pai da criança e esposo, que já estavam sobre o teto do veículo, tendo em vista que a água já estava ultrapassando o teto do veículo. O pai amarrou a corda sobre ele e a esposa, e segurou a criança. E aí a gente puxou eles até o local mais seguro, e em seguida, para auxiliar aí a família, eu desloquei até a minha residência junto com eles, para auxiliá-los aí na troca das vestes, e fazer um contato com os familiares, que já estavam também preocupados pelo município de Guararapes. E foi isso aí que aconteceu no dia, depois não tivemos mais contato. Eu gostaria muito de rever a família aí, como estão, né? Dá um abraço, um abraço fraterno aí em todos aí. Obrigado. 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 Amém.